Loureiro, Loureiro, Verde, Bramundo Todos fazem o que querem O Loureiro paga tudo O Loureiro paga tudo O Loureiro não paga nada Loureiro, Verde, Loureiro É a folha recortada Nós somos desaneiados Cantando notas cantigas São votos da leste jada Loureiro, Loureiro, Verde, Bramundo Loureiro, Verde, Bramundo Todos fazem o que querem O Loureiro paga tudo O Loureiro paga tudo O Loureiro não paga nada Loureiro, Verde, Loureiro É a folha recortada O Loureiro, Verde, Bramundo É a folha recortada O Loureiro, Verde, Bramundo 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 O que é o escultor isleiro Francisco José Zamudio? É o símbolo que representa a nosso festival. E uma música tão ancestral e primitiva como esta, protegida por a Neusco, eu acho que dá a nosso festival ainda mais o prestigio que eles têm ao longo da sua trayectoria. Com todo o nosso carinho ao seu diretor, emhorabuena e muito obrigado.